Saudações, bem-vindo ao programa Soltar a Língua com a Strafe Costa. Como sempre, trazemos assuntos de interesse social e gostaríamos que você ficasse connosco e deixasse o seu ponto de vista. A Strafe Costa, mais uma vez, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, mas um prazer servir ao nosso pessoal. Já agora, mando a saudação a todos os nossos seguidores, Facebook, Youtube, entre outros, a plataforma que as pessoas usam para nos seguir, mesmo aquelas que nos encontram sempre na rua, olá! Então, já agora, mandamos saudações a todos vocês, e estamos aqui para dar mais uma aula, uma formação humana, né? Porque em algum momento esse programa serve de masculino para formarmos os homens no meu. Percebe? É por aí onde eu analiso. Há muita coisa que precisa ser trabalhada a nível da sociedade pública, para que tenhamos parlamentares, uma Assembleia da República que possa pensar por nós. É o que se discute esses dias. Além do início do programa da STV, aquele programa de MOSTEC, apresentação de tecnologias, estão de parabéns, é uma honra de vermos tecnologias a serem apresentadas, queremos ver o potencial das tecnologias. Agora, o que tem que acontecer é a descentralização dessas ideias, além de que, se isto acontece, é muito bom, mas eles têm que ir a fundo. A tecnologia não é só aquela que se chama computacional. A tecnologia pode ser apresentada de várias formas, não é? Nós temos formas de mostrar que estamos a usar a tecnologia, não é? Para o uso e exploração da própria terra, preparação da terra para fazer melhor os trabalhos. Dependendo de cada área, não é? Tem aqueles que estão preocupados com a tecnologia no sentido de informática. Informática, mas pode-se usar tecnologia na geotecnologia, aquilo que nós chamamos de geotecnologia especificamente da nossa área. Portanto, tem que se expandir nisto, não é? Não pode parecer também um assunto político, enquanto, na verdade, é um assunto de interesse. Mas acha que, tomando em conta a MOSTECH, acha que o projeto tem pernas para andar? Sim, sim, sim. Já vem andando há bastante tempo. E Daniel e Lama, o próprio grupo de Soico, tem energia, tem agarrado de fumo. Mas acha que o próprio projeto não terá vistas focadas, vistas direcionadas para um certo grupo, para um certo alvo específico? Bem, o grande problema é que... Acha que uma humana com ideias inovadoras, trazendo esse projeto, pode ganhar espaço? O mal, muitas das vezes, é você apresentar o projeto e dizer que já tem, ou dizer que foi aprovado, e admirar sempre o teu projeto já na rua. O mal de tudo é isso, porque você é mal humano. Um dos problemas que se encontra em Moçambique ainda, e talvez precisa de alguém para trabalhar, é eliminar apelidismo. Apelidismo de quê? Eu chamaria... Eu chamo de apelidismo quando nós dizemos isso que não conhecemos, não é do nosso apelido. O nepotismo. Ah, chamam de nepotismo. A linguagem correta é nepotismo. Quando o avô leva o filho, o filho leva o filho, o filho leva o avô, até o sobrinho. Mas não conseguirmos eliminar esse maior problema, de nepotismo, como dizes, é o melhor caminho. Ok. Para que não olhemos para os partidos, mas sim olhemos para o trabalho. Não olhemos para os apelidos, mas sim olhamos para o trabalho. Ok. E isso será o melhor salário. Porque também não é justo que tu tenhas de apresentar um trabalho, e perguntar, qual é o teu apelido? Você diz, meu irmão, chegou aqui como? Senhores, eu vim aqui para apresentar o trabalho, mas chegou aqui como? Quem é teu apelido? Quem te levou até aqui? O que? Ok. Não podemos cortar as mãos e o futuro dos jovens, por causa de... De partidarismo. Partidarismo. A partir de... De familiarismo, que na verdade não é justo. Ok. Assim como os jovens, como tal, porque temos visto aqui algumas reuniões dos jovens pelos partidos. O que eles fazem, os jovens, nestas reuniões? São discussões políticas. Mas... Valorização de... Ah, o senhor, a excelência para dentro da República está fazendo um bom trabalho. Mas não. Na nossa reunião não é para avaliar o presidente. É para discutir os desafios dos jovens. E como solucionar. Acha que numa das reuniões dessas, se um jovem trazer ideias idênticas, será visto como apartidário ou... Não, isso sempre... Até a próxima reunião não estará. Não estará. Não estará. Por isso que estamos cheios de lambebotas. É como se fosse um infiltrado que quer estragar... Por isso que estamos cheios de lambebotas. Porque as pessoas são tão obcecadas que não conseguem... Até porque o nosso sistema como está complicado, a própria forma de empregação, a nossa bique de emprego está complicado. Quando você acerta, a ideia é escovar o máximo que puder para garantir a sua reforma. Está vendo, né? Então, esse é um problema muito grave que se registra no nosso país. Mas, fazendo o quê? Parece que cada pessoa está sendo contaminada pelo mesmo vírus. E isso vai se propagando, se calhar, a todos os nossos bisnetos. Ok. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por terem nos acompanhado. Assistam o próximo vídeo. Assistam para os próximos temas. E obrigado por terem me acompanhado. Visitem o canal topógrafo na playlist de Soltar a Língua. E se inscrevam no canal. Deixem o seu ponto de vista. Sugerem temas para que nós possamos debater aqui. E também comentem, deixem seu like, partilhem o vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.